Sr. Crocker, para o trabalho de hoje eu trouxe o meu cachorro, o Vira. Ah, isso é uma piada bem bosta. Sabe com que letra começa dálmata? Exato, meus parabéns. Não quer se sentar? Com certeza. Vai um robalo aí, chefe. Ih, que joal, riscas de peixe. Tô cheio de fome. Eu volto num instante assim que tirar a pele morta.